Fala galera, beleza com vocês? Thiago aqui de volta postando mais um vídeo no canal, mais um vídeo de perguntas e respostas e hoje eu estou aqui com a pergunta do colega Ricardo Jatobá, ele diz o seguinte Thiago, estou querendo adquirir uma extrato na faixa de no máximo R$ 1.300, o que indicaria? Bom, vou fazer então aqui as minhas observações, mostrar alguns produtos para vocês eu dei uma demorada para fazer esse vídeo, porque eu dei uma pesquisada, toquei nas guitarras e ao contrário do vídeo da Les Paul, que eu coloquei bastante modelo, com muitos preços e tudo vou fazer um vídeo mais enxuto com os preços bem próximos aqui ao que ele está procurando, beleza? Bom, então galera, eu vou dar uma olhada aqui na minha colinha no computador o primeiro modelo que vocês estão vendo aí é essa Eagle STS é uma guitarrinha aí básica, uma guitarra simples, mas que vem com ferragens e captação da Wilkinson Wilkinson, enfim corpo de basswood, braço de maple e escala de rosewood com 22 trastes, aqueles de alpaca mesmo ferragem Wilkinson, que vem nessas guitarras mais de série, um pouco mais simples são ferragens e captadores bem bacanas, então dá para timbrar legal o acabamento dessa guitarra preta assim e tudo, tem aquele redstock diferente que tem esse redstock que lembra um bico de uma águia mas é uma guitarra aí que você vai pagar uns 600, 700 reais então é uma guitarrinha de entrada, de repente não está com tanta grana assim, pode ser essa guitarra e ela tem um negócio interessante que é o captador humbucker da ponte então é um captador que já dá para fazer um som um pouco mais um hard rock, heavy metal e tal, sem muita chiadeira daquela captação de extrato tradicional então de repente uma boa combinação aí, se você toca um pouco de tudo vai mais nessa praia do rock, pode ser a próxima guitarra aqui que eu queria dizer é essa da Tajima Tajima Woodstock inclusive tem review dessa Tajima aqui no canal essa é a TG530 é uma guitarra que está em média uns 600 reais também eu já vi em promoções em alguns sites por quinhentão e é uma guitarra bem legal é uma guitarra bem bacana eu gostei de ter feito a review com essa guitarra o som dela agrada eu gosto e é uma guitarra que a gente pode turbinar depois colocar um captadorzinho na ponte melhor alguma coisa assim, se for o caso no caso ela vem com as madeiras basswood no corpo e maple no braço e na escala braço com escala colada e 22 trastes também e aí os 3 captadores single mesmo vou deixar o link aqui na descrição da review acho que vale a pena vocês darem uma olhada eu tenho outra nacional aqui que é a Condor essa RX30 tinha uma RX20 que é o contrário dessa que tem o humbucker também ela tinha o captador single na ponte corpo de basswood braço de maple e escala em rosewood com 21 trastes então também tem esquema do humbucker aí na ponte e essa está em média 800 paus 800 conto é uma boa guitarra eu gostei do braço dela um braço um pouquinho mais gordo traste médio que eu acho bem bacana em extrato inclusive traste jumbo em guitarra extrato eu gosto bastante também e tem essa opção aí 800 por aí a média aí eu tenho esse outro modelo aqui bem legal da Cort Cort enfim são guitarras feitas lá China, Coreia, Indonésia enfim lá na Ásia beleza essa aqui é uma delas também essa é a G110 e ela tem dois layouts de escudo esse escudo mais arredondado que vocês estão vendo e o outro que é pegada mais tradicional bom o corpo dela é feito de agatis uma madeira aí que o pessoal tem usado nos últimos tempos e o braço em maple canadense eles dizem que é o maple canadense tá e a escala em rosewood de 25 polegadas tá contraste médio também então aquele que não chega nem a ser jumbão e nem aquele mais fininho tá marcação de bolinha e aquela captação que eles chamam de power sound é uma captação meio desenvolvida lá para os caras uma guitarra que segura legal humbucker na ponte também bacana então tem um sonzinho legal sonzinho bacana dá para tocar eu gostei bastante tem empunhadura do braço eu achei bem legal nessa cor aí black satin que eles dizem e essa está milão mil barão é a média aí que eu vi nossa ficou fina a minha voz agora mil reais cara mil reais acho que dá para encontrar essa guitarra por aí bem legal outra guitarrinha aqui nacional que tem inclusive review no meu canal também já tive uma é a 6 essa é a vision ivory então braço maple scully maple e o corpo em baswood os captadores single que eles dizem modelo KZ puxando mais a sonoridade mais vintage e tal com 22 trastes e o escudo sanduíchezinho perolado bem bonita bem bacana eu gostei bastante da guitarra tem essas tarraxazinhas blindadas na época eu achava que eu ia ter que trocar porque ela aparentava ser muito sensível muito fraquinha mas eu me surpreendi eu usei a guitarra há 3 anos praticamente nunca tive problema com a tarraxa a única coisa que eu tive problema com essa guitarra foi parte dos trastes é um traste mais médio para o leve então mais para o fino e aí eu tive problema de alinhamento dos trastes a ponte também eu tive que dar uma boa regulada nas oitavas na hora do setup mas ficou legal braço em questão de tensor essas coisas eu não tive problema essa está saindo R$ 800 a Seize para quem não sabe é a marca do Seize Tajima das Tajimas as conhecidas Tajimas e ele saiu da Tajima montou essa nova marca e está com esse modelo aí essa por R$ 800 mas a gente tem uma outra aqui essa aqui a Seize Stone essa ela tem o lance do seguinte braço em Maple também com escala em Rosewood corpo a mesma coisa e a captação dupla na ponte na ponte e essa aí já está mil eu acho que mil e cem não me engano é mil ou mil e cem é uma coisa assim então um pouquinho mais acima até por conta do Rambunker e tal mas também é uma guitarra bacana então de repente aí vale a pena dar uma pesquisada bom a próxima guitarra é uma que eu tenho inclusive está aí comigo até hoje que é uma SX a SST ou SST 57 que eu adquiri já tem um tempinho e fiz review com ela tem aqui no canal vou deixar na descrição guitarra bem legal gostei bastante custo benefício dela para mim ótimo não tenho o que reclamar então ela vem com o Maple canadense no braço e na escala e o corpo em Baswood Baswood sólido lembrando que essas guitarras as vezes os caras falam que é Maple Baswood não sei o que as mais baratas são de corpo laminado essa é madeira interiça mesmo corpo em Baswood interiço a tarraxa ela tem aquela pegada vintage semi-blindada tem aquela entrada para a corda em cima então é bem legal o braço dela tem a vantagem do tensor ir para os dois lados e ela está uma média dos 800 barão 900 então é uma guitarra assim que eu gosto bastante de tocar com ela tudo que é coisa de somzinho magrinho limpo eu gravo tudo com ela aqui em casa estudo com ela levo para dar aula é uma guitarra bem bacana e tem essa outra aqui que é a SST T que ela é de Ash ou aquele Swamp Ash que é madeira do Pantano e tal a bandeira um pouco mais densa diferente bem legal também e o braço em Rosewood a escala no caso aí o resto da configuração é praticamente a mesma coisa mas essa está R$ 1,300 R$ 1,200 por aí um pouquinho mais salgadinho o preço então são dois modelinhos aí o de entrada o 57 é aquele VTG Vintage Series e essa outra aqui que é de Ash bem bacana também bom aí eu tenho aqui essas guitarras que eu dando uma pesquisada vi por R$ 1,400 R$ 1,500 mas eu aconselho quem tem a grana já um barão R$ 1,200 R$ 1,300 tentar juntar ali eu parcelar eu ganhar um desconto enfim fazer alguma coisa para adquirir uma dessas essas aqui são ótimas são guitarras da SQUIRE da série Affinity a SQUIRE para quem não sabe é uma marca da Fender uma guitarra muito legal com bração e corpo em C o traste também médio para jumbo bem legal e é uma guitarra feita com alder no corpo alder, braço e maple e tem a opção com escala em maple ou rosewood vai do gosto de cada um já vizinha ali bem legal de cinco posições os nuts tudo é bem legal essa guitarra essa aqui é ótima a guitarra tem gente que está fazendo comparação dizendo que é a mesma coisa ou até melhor que as Fenders do México então é também uma questão de ver qual que é o lance o escudão pegada vintage também ter isso e o headstock que vocês estão vendo aí no detalhe é aquele headstock maior pegada também anos 70 então é uma guitarra que está 1,400 por aí eu acho que vale a pena é uma ótima guitarra muito legal pegada dela empunhadura do braço tá então se eu fosse escolher uma de todas essas aí eu já tenho a SX né eu escolheria essa aqui beleza e também eu tenho essa outra aqui ó pra fechar que é a Tajima T635 essa guitarra bacana também da Tajima essa tá 1,200 por aí tá e tem o corpo em Alder também e aí a gente tem as opções o braço em Maple e tem as opções da Scala que pode ser Maple ou Rosewood o capotrast dela o Nut é de osso tem o esquema dos três captadores aquela tarraxinha blindada e tal a única diferença mesmo é na ponte que ela vem com os dois pivôzinhos lá pra você até fazer umas alavancadinhas pra trás fica bem legal essa tá por 1,200 por aí vocês vão procurar então essas são as guitarras né galera lembrando assim o preço de instrumento no Brasil tá caro pode falar que tá caro todos todas as marcas todos os modelos tá tudo caro tá mas infelizmente às vezes a gente precisa comprar o instrumento logo não tem como esperar não tem como mandar trazer de fora às vezes muita gente me pergunta se eu trouxer de fora pode ser que você consiga passar na alfândega às vezes não tem taxação às vezes vai ficar o preço como se fosse daqui mesmo do Brasil fora que você ainda gastou pra viajar então eu não sei porque eu nunca viajei pra fora pra trazer instrumento os meus amigos que foram alguns conseguiram passar com o instrumento outros não então é arriscado então aí vai depender de cada um tá então é isso né galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram por favor não esqueçam de avaliar o vídeo que é importante aqui para o nosso trabalho curta se inscreva favorita despeje aí nas suas mídias sociais beleza assista os outros vídeos do canal essa série já está com uma porrada de vídeo aí falando sobre aula instrumento estudos enfim curso de violão tem aqui também curso de guitarra com aulas aleatórias esporádicas tem também review dos instrumentos vou deixar um monte de coisa linkada aqui pra vocês sobre esses instrumentos os sites pra vocês encontrarem aí as especificações mais medida de braço nut aquelas coisas um pouco mais técnicas quem quiser então vou deixar tudo aqui pra vocês beleza pessoal então é isso grande abraço valeu e até mais